E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais uma dica de setup do Fosa Horizon 4. E hoje a gente vai falar sobre barras estabilizadoras. A gente vai fazer um cálculo onde a gente vai encontrar o número exato da barra estabilizadora, pra depois a gente fazer o nosso acerto do carro pra testar ele no lobby público. Como eu havia prometido ao pessoal da comunidade Fosa BR, meu foco vai ser em buscar informações de pessoas que têm mais experiência, mas em relação a setups, que é o foco maior do Fosa Horizon, porque além de você ter que andar aqui sem assistência pra você se dar bem, você tem que saber fazer setup. Não é como o Fosa Motorsport que você pode pegar os melhores setups de qualquer turnador que deixou disponível. Não se esqueça, se você gosta desse tipo de conteúdo, deixa um like aí como feedback, porque é muito importante pra me saber se esse vídeo está tendo relevância. Se eu ver que o vídeo tem bastante relevância, eu vou trazer um cálculo de suspensão, que é um pouco mais complexo, mas que vai ajudar você a encontrar o ponto ideal da sua suspensão também. Já temos no canal um vídeo de pressão de pneu e temperatura, que por ali já dá pra gente regular o câmbio e a convergência, observando a temperatura do pneu. Então se você não viu esse conteúdo, peça pra me mandar pra você o link, ou então eu vou deixar na descrição do vídeo pra você verificar depois. Nesse vídeo a gente vai utilizar como exemplo um Ford Mustang 2018 edição especial. Então quando você for selecionar o seu carro, você vai apertar o botão do analógico para cima. Aí vai aparecer a estatística que mostra a potência, torque, peso, dianteira e cilindrada. Como a gente vai fazer o cálculo da barra estabilizadora pra achar o equilíbrio dela, você só vai pegar o número da dianteira, que no meu caso está escrito 55%. Ou seja, 55% do peso do carro está concentrado na dianteira e 45% do peso do carro está concentrado na traseira. Ou seja, como a dianteira está mais pesada do que a traseira, o valor da dianteira vai para trás e o valor da traseira vai para frente. Beleza, depois que você descobriu que a dianteira do seu carro tem 55% do peso total e a traseira tem 45% do peso, você vai nas configurações de tunagem e vai direto para a barra estabilizadora. Porque esse cálculo nosso é da barra estabilizadora. Duas coisas que você deve saber. A rigidez máxima da dianteira e da traseira é de 65%. E outra coisa, se o peso do carro tem 55% a mais na dianteira, então o valor da dianteira vai para a traseira. E o valor da traseira, como está mais leve, vai para a dianteira. Então vamos lá, pega a sua calculadora aí. 65% é a rigidez máxima da barra estabilizadora. Então você vai fazer 65% menos 55%. Não esquece de colocar porcento. Que vai dar 29,25%. Como esse valor é da dianteira e ela está mais pesada, a gente vai jogar esse valor de 29,25 para a traseira, porque a dianteira está mais pesada. Como você pode ver, o cálculo da nossa barra estabilizadora traseira deu 29,25. Só que no final, o vírgula 25, ele não tem ali no força. Ele pula de 20 para 30. Então você pode deixar naquele número próximo. Porque o objetivo nosso aqui é saber qual é o número exato, aí depois você vai regular. Porque esse número aqui que a gente está achando, é lá no limite de rigidez. Então provavelmente se você gosta de um carro mais flexível, você vai ter que baixar um pouco até você achar o seu número ideal. Ok, vamos calcular a traseira. Sabemos que a traseira está mais leve, então o valor dela vai para a dianteira. Então é a mesma coisa, 65 menos 45%, que é o que sobrou do peso dianteiro. A gente vai ter um número de 35,75 para a dianteira, porque a traseira está mais leve, a dianteira está mais pesada. Como você pode ver, esse número de 35,72 é o mais próximo que eu encontrei do cálculo que eu fiz aqui. Como você viu, esse cálculo é feito com base na rigidez máxima da barra estabilizadora, menos a porcentagem de peso de equilíbrio. Agora no meu caso, como eu gosto de um carro um pouco mais flexível, eu vou testar o carro no circuito, e depois eu vou mostrar para você qual é a numeração que eu encontrei ideal para mim. Só lembrando que se você tirar 5 de um lado, você vai ter que tirar 5 do outro lado também. Se você tirar 10, você vai ter que tirar 10 do outro lado também, para manter o equilíbrio. Ok, depois de levar o nosso carro para aquele circuito de teste, onde eu fiz o teste de pressão de pneus, eu cheguei nessa numeração aqui, onde o carro está numa flexibilidade que eu gosto. Eu gosto de um carro mais flexível. Eu tenho uns outros amigos meus que gostam de um carro mais rígido. Então, depois de fazer esse teste aqui, eu vou esperar até aparecer um lobby público nessa classe desse carro, para a gente testar ele e ver como que vai ser o desempenho dele com essa numeração de barra estabilizadora. Beleza? Vamos lá, finalmente um lobby público. Lembrando que é sempre bom você testar o seu carro num lobby privado, você coloca lá umas 10 voltas e vai andando e fazendo o acerto do seu carro, depois que você vai para o lobby público. Não vai testar o seu carro num lobby público não, é depois. O lobby público serve mais para você ver se o desempenho dele está bom, na reta, na curva, se é um carro competitivo. Se você vê, ah, o carro está fazendo curva demais, eu acho que dá para colocar mais potência e tirar mais a manobra dele. Faça essas coisas que é muito bom. E lembrando também, antes que seu professor de matemática gruda no seu pescoço, quando tiver uma conta e nessa conta tiver porcentagem, você tem que fazer a conta com a porcentagem, tá? Não pode ignorá-la, não. Tem que fazer com ela também. Por exemplo, eu estar 58% de equilíbrio na dianteira, você tem que fazer 65% menos 58%, tá? E lembrando também que tem outras dicas aí no canal de setup. Tem uma dica onde fala para que funciona cada item do carro e tem outra dica também de assistências e de pilotagens que pode te ajudar bastante. Inclusive tem uma de setup que é de pressão de pneus, meu Deus do céu. Tem uma lá que é de pressão de pneus que pode te ajudar bastante a descobrir como é que está a barra estabilizadora, o cárcere do seu carro. É muito bom e é um complemento para essa dica aqui também. Com certeza seus carros vão melhorar bastante. Agora, a questão maior é você saber se o equilíbrio está bom, se o carro está bom de manobra e ele está bom de aceleração. Porque o que eu percebo no pessoal, por exemplo, eu vejo muita gente colocando 7.1, 7.4 de manobra em um carro da classe A e não tem necessidade. Então é bom você ver se realmente tem necessidade de você colocar essa quantidade de manobra. Talvez um carro com a manobra de 6,5 e o resto de potência, ele tem um desempenho melhor no lobby público. Então deixa um like aí se você gostou, porque depois eu vou trazer outro setup que é uma conta um pouco complexa. Então até a próxima.